Bom, hoje é domingo 9 de janeiro de 2022, eu estou aqui chegando no assentamento Vitória São 11 horas e 10 minutos, daqui a pouco é a hora de pegar o arroz Essas imagens que vocês estão vendo aí gente, é uma Tocantinópolis que muitas pessoas não conhecem Esses moradores aqui desse novo setor, é um assentamento Eles cansaram das promessas do atual gestor e também da família do atual gestor Que vivia prometendo unidades habitacionais para eles na época das eleições E sem ter onde morar, eles invadiram esse terreno aqui Uma parte do terreno é particular, essa parte aqui onde está o lago E o proprietário que se apresentou disse que está à disposição para que a prefeitura Faça uma desapropriação para eles, que eles não têm interesse mais na terra É um local que vocês podem ver aqui, era onde tiravam barro para fazer tijolos O pessoal botou até uma redezinha ali para eles pegarem uns peixes E aí esses moradores, vocês podem ver lá, aquele barraco lá já foi tomado pela água Esse barraco aqui já nem foi para frente porque a água tomou de conta Eles não tiveram onde construir o barraco deles porque quem chegou primeiro pegou o local mais alto E aí quem ficou com a parte baixa, infelizmente estão aí no dado Nunca apareceu uma pessoa sequer do CRAS, uma pessoa da assistência social Para perguntar o que esses moradores estão passando, o que eles estão precisando Inclusive tem a tal da brigada municipal, não sei como é o nome que eles estão chamando Nunca pisaram aqui também, é uns que andam com uma roupinha laranjadinha Nunca vieram aqui para ver a situação, os riscos que os moradores estão Aqui na parte que eu estou é até alta, o rio tem que subir muito ainda para poder alcançar Mas aquela parte lá, essas imagens que vocês estão vendo, essas imagens aéreas Mostra o perigo que alguns moradores O cachorro ficou bravo comigo aqui O perigo que alguns moradores daqui estão passando ultimamente com esse período chuvoso De intensas chuvas aqui na região Porque eles estão morando entre o rio e o lago que foi formado aqui por causa das águas da chuva Então é um perigo muito grande, pode acontecer que à noite eles sejam pegos de surpresa E a água invadindo o barraco deles, eles não tem onde morar infelizmente Tiveram que vir para cá, é um local muito dificultoso Aí as pessoas até falam assim, é mas o vereador vai lá só mostrar Não, agora no final do ano a polícia militar veio aqui e entregou uma cesta básica para cada morador E eu também vim aqui e fiz a minha parte, foi entregue uma cesta básica para cada morador aqui desse setor Então a gente faz o que está na medida do possível No meu caso aqui que usa o salário de vereador para estar ajudando o povo Então eu vim só gravar esse vídeo aqui porque os moradores pediram que Até agora depois que eles se encontram nessa situação Não apareceu um cidadão sequer com o braço do poder público para perguntar como eles estão Vocês veem aí reportagens nas redes sociais do deputado daqui da nossa cidade Nós temos um deputado aqui Mas o presidente da câmara aqui de Tocantinópolis tirando foto nas enchentes nas outras cidades Mas aqui onde nós temos um pessoal carente Pessoas carentes, necessitando de ajuda Não pisam sequer o pé aqui perto com medo deles pedirem alguma ajuda para construir um barraco Alguma ajuda para se alimentar e coisas do tipo E principalmente emprego que é o que o povo mais precisa Que emprego é que dá dignidade para a pessoa poder viver dignamente Então está aí, essas imagens que vocês estão vendo aqui Feitas pelo nosso drone é do setor Vitória É um pessoal paupérrimo que mora aqui em Tocantinópolis Estão praticamente a merced da sorte Porque são poucos os que moram aqui e tem um emprego A maioria trabalha de diaristas E eles estão precisando de ajuda Mas infelizmente quem poderia ajudar é que recebe milhões por ano Não tem coragem sequer de mandar alguém aqui vir para ajudar eles Eu falo isso porque o meu gabinete lá na Câmara Municipal é bem do lado da assistência social Eles não movem uma palha sequer Se o cidadão quiser tem que ir lá Aí recebe um aguarde em casa Não tem um carro para trazer o cidadão de volta de lá para cá Às vezes vai até doente Vem se arrastando de lá para cá Mas eu não sei o que é que essas assistentes sociais do município Fazem que não visitam esses locais aqui É uma falta de vergonha muito grande Mas eu pelo menos não tenho por que me esconder Eu sempre estive aqui no início da formação desse assentamento Eu estava aqui ajudando na medida do possível E vou continuar mostrando aí para todos os tocantinenses A Tocantinópolis que muitos não conhecem Inclusive está aqui o setor, não tem uma rua E o prefeito usando o maquinário de Tocantinópolis Para arrumar as outras cidades aí Fazendo campanha abertamente Campanha antecipada para a reeleição do tio dele Que pasmem, que é o sétimo mandato Se em seis ele não fez nada, imagine mais um Mas é assim mesmo Talvez você queira se aposentar como deputado Valeu gente, Robelan Coquim, fiscal do povo